e vocês a fazer o cappuccino passo a passo tá já vou peguei minha vasilha da batedeira aí eu vou colocar aqui dentro uma xícara de água quente essa água tá bem quente tá aí eu vou pegar duas xícaras de açúcar cristal e vou colocar aqui também dentro dessa água quente e aí eu vou pegar 50 gramas de nesse café que é o café solúvel tá é o equivalente a uma xícara 50 gramas vou colocar aqui também dentro da mistura da água com açúcar como eu gosto que em casa o pessoal gosta muito de canela e cravo eu fiz uma mistura aqui de canela e cravo vou colocar também uma colherzinha uma colherzinha dessa de café aqui dentro tá coloquei tudo agora eu vou colocar na batedeira tá pra bater ó peguei toda misturei coloquei na vasilha de da batedeira agora eu vou levar pra bater e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Olha que maravilha, gente. Está quase no ponto esse creme. Olha o tanto que rende. Deu quase meio vazio. Está tudo tremendo. Muito bom. Olha só. Ficou tão bom, gente, que, olha, nem cai da parte da batedeira. Olha só que maravilha. Olha, eu bati mais ou menos uns três minutos. Olha a consistência que ficou do meu caputino, tá? Está muito bom. Olha que maravilha, ó. E rende muito, gente. Olha, deu meia vasilha de caputino cremoso. Agora eu vou fazer uma, vou colocar dentro de uma vasilha e vou guardar na geladeira. Da hora que eu quiser, eu coloco ele dentro de um leite quente, um leite em pó. Se gostar um pouco mais fraco, pode fazer com água, porque ele está com bastante café. Olha que maravilha. Se gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e acione o sininho. Olha só, que maravilha. Olha que maravilha, ó. Agora eu vou colocar aqui na minha xícara. Olha que maravilha, gente, ó. Agora eu coloco aqui na minha xícara. Vou colocar duas colheres e vou pegar a água quente. Eu só vou misturar. Fica muito bom, muito bom. Fica muito bom. Fica muito bom. Legenda Adriana Zanotto